O diretor da Polícia Judiciária rejeita a existência de fugas de informação no caso das buscas na Madeira. O esclarecimento pouco comum da PJ surge numa altura em que os três detidos por corrupção continuam à espera de ser ouvidos pelo juiz de instrução criminal. Ainda não foi ao sétimo dia de detenção que os três suspeitos começaram a ser interrogados por Jorge Bernardo de Melo, o juiz de instrução criminal que está com o processo. A greve dos funcionários judiciais será responsável por parte dos atrasos. Está naturalmente cansado, mas muito determinado a esclarecer os factos. E portanto é uma pessoa muito combativa e está animado desse espírito. E portanto está a guardar com a tranquilidade possível o início do interrogatório. Além disso, as longas horas desde a detenção também não foram suficientes para a defesa de Avelino Farinha, de Custódio Correia e de Pedro Calado apreciar. Provas que, segundo o que a PJ revelou hoje em conferência de imprensa, representam mais de uma tonelada de material informático transportado desde a Madeira até Lisboa. Os advogados querem acompanhar os interrogatórios de cada um dos arguidos que deverá arrastar-se por toda a semana. O dia fica também marcado por uma conferência de imprensa convocada pela PJ. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária quis esclarecer que a investigação é alheia a interesses políticos sem timings e sem cobertura mediática. A operação de grande envergadura foi preparada dias antes e o Diretor da PJ rejeita ter desistido qualquer tipo de fuga de informação. A Polícia Judiciária não se revê e nunca se reviu na fuga de informação e procura evitar que ela possa ocorrer. A Polícia Judiciária informa ainda que a comunicação social não teve antecipadamente conhecimento da operação e não acompanhou nenhuma das buscas realizadas logo a partir das sete horas da manhã. Luís Neves garante que ninguém foi avisado, mas sobre a matéria investigada pouco revelou. Esclareceu que a investigação está em curso há pelo menos dois anos e que a necessidade de realizar buscas tinha sido identificada no final de setembro, já depois das eleições da Madeira. Legenda Adriana Zanotto